Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o meu dia hoje. Agora são 6 horas da manhã, já tô aqui arrumadinha, meu look. Vou escovar os dentes agora, pra gente ir pra parada de ônibus, que hoje eu tenho o exame pra fazer. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ser esse dia de hoje. Tenho bastante coisa pra fazer. Gente, nossa, dia de exame é o pior dia pra mim que tem. Porque eu tenho que acordar cedo, coisa que eu não consigo. Consigo, né, que eu tô acordada. Mas é muito difícil acordar cedo, tipo, minha cabeça demora muito pra poder acordar. E eu passo o restante do dia muito cansada. Então, é muito ruim o dia de sair de casa. Mas é isso. Vou escovar os dentes. O Kelvin já levantou, tá arrumado. Ele vai me acompanhar hoje. Que hoje eu vou fazer o exame da curva glicêmica. É aquele exame chato, que você tem que tomar glicemia. Então, eu vou fazer esse exame hoje. Preciso de um acompanhante, que corre o risco de passar mal. E aí, o Kelvin já levantou, já se arrumou. Isabela também já acordou. Vou chamar o Isaac. E eu vou escovar meus dentes. Então, bora lá. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Porque é muito importante o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E seja bem-vindo desde já. E vamos pra mais um vídeo. Bom, gente. Já tá todo mundo arrumado. Isaac já levantou, já se arrumou. Isabela tá arrumada. Tô arrumada, quero tá arrumada. Já vamos sair pra ir pra parada de ônibus. Meu exame tá marcado pra 7 horas. E é por hora de chegada. Então, já vamos sair pra ir pro ônibus. Mas é isso. Bora lá. Bom, gente. Acabamos de descer do ônibus. Estamos aqui no centro de Aparecida. Já estamos indo lá pra clínica. E no ônibus é sufoco, gente. A gente veio em pé. Nós três. Ninguém teve coragem de dar uma cadeira pra gente sentar. Ninguém. E assim, não culpo, gente, tá? Tipo, eu acho assim que tem que ser da pessoa. A pessoa tá vendo você entrando com duas crianças. Gestante. Podendo se levantar. Porque tinha gente que podia levantar e não levantar. Eu também não peço. Eu deixo mesmo pra consciência das pessoas. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm consciência. Mas tá bom, né? Chegamos aqui. Não caímos. Graças a Deus. Já vamos lá fazer nosso exame. Vamos ver quantas pessoas tem na nossa frente. Deve ter bastante. Vai começar a atender a partir das 7 horas. Bora lá. Vamos lá. Bom, gente. Já fiz aqui o exame. Nem deu pra gravar pra vocês. Foi muito rápido. Mas já tomei já a glicemia. Já tirei o sangue a primeira vez. Agora, a moça pediu pra eu ficar aqui esperando. Quietinha, sentada. Sem beber água, sem comer. E quieta. E daqui a uma hora eu vou tirar o sangue. E depois, uma hora depois eu vou tirar de novo o sangue. Tirar sangue três vezes. Esse menino tá aqui comendo biscoito. E é isso. Bom, gente. Bom, gente. Já saí do consultório. Tirei três sangue. Três vezes. E agora, estamos aqui na parada de ônibus pra ir embora. Acabamos de lanchar. Comemos aqui um salgado com suco. E agora, ir pra casa fazer almoço que o Isaac tem pra escola. Bom, pessoal. Já cheguei em casa. Já tem um tempinho. Tô aqui agora preparando nosso almoço. O Isaac tá ali fazendo a tarefa dele de casa, da escola. A Isabela tá brincando. E eu tô aqui fazendo o almoço. Mostrar pra vocês o que é que vai ser o almoço hoje. Ó. Arroz secando. Feijão com quiabo. E um franguinho aqui de molho. Aí tem salada também. Salada de repolho com tomate. Bom, gente. Comidinha aqui já tá pronta. Já vou almoçar. Isaac tá almoçando lá dentro pra ir pra escola. E eu vou almoçar agora. Bora almoçar? Música Tchau. Tchau. Tchau.